Amor 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 Não existe amor e é ser Um labirinto neste encontro Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase É de um posto tão doce Cuidado com você São Paulo é um do quê? O que são flores portais É num lido arranjo Arranjo um lido feito pra você Não existe amor em SP Os vales estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade escita Devolta minha vida E morra afogada Em suprato A base de fé Aqui Ninguém vai do céu Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor pra você Em mão de Deus Do resto Na cabeça Cobre Na esquina O tempo vai de vida Não precisa Não precisa sofrer Obrigado. Obrigado.